Cê faz promessas que nenhum de nós quer acreditar Traiante o tijolinho que faltava em sua construção Cê não tem jeito pra falar coisas de amor E quando escreve um bilhetinho a sua letra é amor Sua mão está queimando Cê tá morrendo de vontade Você inventa mil histórias Pra não dizer toda a verdade Só vejo cenas, ouve cenas No seu olhar, cenas, ouve cenas Só vejo cenas, ouve cenas No seu olhar, cenas, ouve cenas Cê faz promessas que nenhum de nós quer acreditar Que papo estranho de tijolinho que faltava em sua construção Cê não tem jeito pra falar coisas de amor E quando escreve um bilhetinho a sua letra é amor A sua mão está queimando Cê tá morrendo de vontade E quando escreve um bilhetinho a sua letra é amor Só vejo cenas, ouve cenas, ouve cenas E quando escreve um bilhetinho a sua letra é amor E quando escreve um bilhetinho a sua letra é amor Só vejo cenas, ouve cenas No seu olhar, cenas, ouve cenas Só vejo cenas, ouve cenas No seu olhar, cenas, ouve cenas Só vejo cenas, ouve cenas No seu olhar, cenas, ouve cenas Só vejo cenas, ouve cenas No seu olhar, cenas, ouve cenas Oh, oh, oh Só mesmo serás Só mesmo serás Oh, oh, oh Eu sei Eu sei Uhul! Nossa, que massa! Muito obrigado! Muito obrigado! Até a próxima! Vai ser logo, né, Virgínia? Que seja muito logo Obrigada aos Autoramas Um aplaude bem forte aos Autoramas, moçada Valeu Autoramas é uma banda Muito ativa aqui em São Paulo Se vocês olharem, eles fazem milhões de coisas Legais, todas Obrigada, Virgínia Que prazer Virgínia, a gente te ama Vamos fazer até coração com a mão Os meninos também Cara, os meninos também são fofos Não tem noção Não tem noção Não tem noção Não tem noção Quem você vai dejar